Item 14, processo 48.528.26, 2014-11. Resultado da audiência pública 63 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a emissão de resolução normativa que trata da compatibilização da forma de entrega de energia dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado por disponibilidade de leilões antes de 2011, com a forma dos CCARs, dos leilões posteriores. Diretor relator, doutor Júlio Zajirosa. No bienio 1314, devido a intensa despacho de UTE e por decorrência da dificuldade dessa usina em realizar suas manutenções, não só por estarem da hora de mérito de despacho, mas principalmente motivada pelo necessário ressarcimento financeiro dessa energia não suprida em momento do PLD elevado, a SRGI 100 realizaram estudo para verificar se as regras de comercialização de energia elétrica representam de forma adequada os termos requeridos para manutenção de rotina não forçada. Em maio de 2014, as duas superintendentes consultaram a Procuradoria Federal junto ao Anel quanto à possibilidade jurídica de retroação de efeitos e alteração de norma que trata a obrigação de entrega de energia para os contratos por disponibilidade originados de leilão anterior de 2011. Em setembro de 2014, a PGE emitiu o parecer 420 com sua opinião sobre o tema. E no sorteio público de setembro de 2014, fui designado relator da matéria. Em outubro de 2014, as duas superintendentes emitiram a nota técnica conjunta nº 161, que propôs a abertura da audiência pública com o objetivo de colher o subsídio de propósito de resolução que compatibiliza a forma de entrega do CCR. A 41ª reunião pública ordinária realizada no dia 4 do 11, a diretoria acolheu a proposta que resultou na abertura da AP-63 na modalidade de intercâmbio documental no período de 6 de 11 a 5 de 12 e 14. Em 31 de março de 15, por meio de nota técnica nº 51, a SRM e a SRG analisaram as contribuições recebidas na AP. É o relatório. Vai haver uma apresentação técnica. Boa tarde a todos. A apresentação que eu vou fazer aqui engloba a audiência pública 063 de 2014 e também a audiência pública 001 de 2015, que é o próximo item da pauta sobre a relatoria do doutor Tiago, porque essas duas audiências acabam tendo, elas se encontram em algum momento lá, tem um ponto em comum, e aí a proposta nossa é que seja feito um único regulamento para contemplar tanto o resultado da audiência pública 063 quanto o resultado da audiência pública 001. Eu já vou fazer a apresentação das duas audiências. Aqui eu vou passar duas figuras só para esclarecer qual que é o problema que nós identificamos e tratamos da audiência pública. Eu pus aqui um exemplo de uma usina termoelétrica com uma potência e que ela gera entre os estantes T0 e T1. Ela fica parada por a manutenção entre os estantes T1 e T2 e volta a gerar no estante T3. Quando se calcula a garantia física dessa usina e, consequentemente, a capacidade de comercialização, o lastro que ela comercializa, não se usa... se considera que ela vai gerar ao longo de todo o período a sua disponibilidade máxima. Por que isso? Como você não sabe em que períodos ela vai fazer essa manutenção, você faz uma simplificação de considerar esse período de manutenção médio e desconta da potência para chegar na disponibilidade máxima desse empreendimento. Então, ou seja, essa área T1 a T2, que é o período que ele ficaria programado, no fundo você acaba traduzindo ele ao longo de todo o período contratual como a disponibilidade máxima. Em termos comerciais, teriam duas maneiras de tratar isso. ou seja, definir a obrigação de entrega do agente como sendo nos momentos em que ele não está em manutenção a potência toda e nos momentos em que ele está em manutenção a obrigação de entrega era nula ou traduzir que a obrigação de entrega nele é a disponibilidade máxima no período todo. Essa segunda que foi o que sempre foi utilizado aqui na agência. Agora eu vou passar um gráfico que mostra a diferença entre os CCARs anteriores a 2011 e os CCARs posteriores a 2011. Então aqui está a mesma figura e o que eu estou colocando aqui... Não apareceu? O que... Posso continuar, né? O que acontece aqui é que anterior a 2011 já se nota que anterior a 2011 existe uma discrepância porque quando o agente é obrigado a gerar ele tem que gerar a potência toda. E quando ele não gera ele é obrigado a ressarcir só até a disponibilidade máxima. Então se vê que está desequilibrado em termos de obrigação de entrega. A obrigação de entrega é diferente de quando ele está despachado de quando ele está operando e despachado de quando ele não está em manutenção. Já para o posterior a 2011 a obrigação de entrega é até a disponibilidade máxima você entrega o quadrado em azul até a disponibilidade máxima para o comprador nos momentos em que ele está operando e se ele gerar acima dessa disponibilidade máxima até a potência que seria o limite da capacidade da usina ele liquida positivamente para ele no mercado de curto prazo. Aqui, quando ele está em manutenção ele tem uma exposição negativa no mercado de curto prazo e no momento T3 ele tem uma exposição positiva no mercado de curto prazo. Assim, avaliando os contratos posteriores a 2011 espera-se que essa exposição positiva quando a geração é acima da disponibilidade máxima seja suficiente para cobrir a exposição negativa quando ela é abaixo da disponibilidade máxima. Além disso, tem uma questão de forma que diferencia os contratos anteriores a 2011 dos posteriores. Posteriormente a 2011 toda geração abaixo ou acima dessa obrigação de entrega é liquidada diretamente no mercado de curto prazo. Enquanto antes de 2011 o comprador, as distribuidoras vão no mercado de curto prazo e posteriormente é feito um acerto que é uma dedução da receita de venda dos meses posteriores para recuperar esse efeito que ela teve de ir no mercado de curto prazo quando a gente não estava gerando. Então o que nós trouxemos na audiência pública da 63 foi justamente modificar as regras de forma que esses contratos anteriores de 2011 sigam regras parecidas posteriores a 2011. Agora eu vou passar as contribuições que foram recebidas e são 33 contribuições de 12 instituições a grande maioria concorda com essa compatibilização a CCE defendeu manter no CCAR por disponibilidade o ressarcimento pela energia não gerada. Ou seja, ela entende que esse acerto bilateral na receita de venda seria melhor do que a exposição no mercado de curto prazo. Poderia, por exemplo, trazer uma linha de implência maior no mercado de curto prazo. Mas aí fazendo avaliação dessa contribuição nós identificamos que não se altera esse efeito porque pela resolução 622 caso o agente isso já para os contratos posteriores a 2011 um agente que, por exemplo, não venha a gerar e fique com uma exposição negativa no mercado de curto prazo no momento do aporte de garantias financeiras se ele não aportar as garantias financeiras os contratos serão reduzidos e os compradores ficarão sujeitos ao mercado de curto prazo. Então assim, existe só uma diferença de time entre essas questões mas no fundo a exposição no mercado de curto prazo acaba sendo do comprador e depois isso é buscado. Então nós entendemos que não seria um motivo para não fazer essa compatibilização. Outros dois pontos que foram colocados é que quando nós colocamos em audiência pública a procuradoria foi consultada sobre essa possibilidade e ela entendeu que era possível desde que fosse somente após a publicação da resolução por ser uma alteração regulatória isso está no parecer 420 e também que não poderia ser aplicada aos contratos do primeiro leilão de energia nova de 2005 pelo motivo de que nesse leilão existe uma resposta ao edital que está bem clara de qual seria a obrigação de entrega dos agentes vinculados a esse leilão e lá responde que é toda a energia gerada e então assim tira aquela possibilidade de o agente poder colocar essa energia acima da disponibilidade máxima no mercado de curto prazo. Então por conta do parecer 420 a nossa recomendação foi não estender essa possibilidade para o leilão de energia nova de 2005 e nem a aplicação retroativa da regra. Também recebemos contribuições sobre a compatibilização de outras obrigações outras compatibilizações que poderiam ser benéficas entre os CCRs anteriores e 2011 a posteriores. Acho que nós temos que avaliar internamente ainda a questão por exemplo da inflexibilidade mas teria que ser feita uma análise da área para colocar isso oportunamente para a análise da diretoria. E o outro problema que é o que vincula-se ao AP01 é o caso de uma usina por exemplo eu trouxe um exemplo aqui que tem um CVU de 500 reais o PLD máximo eu coloquei aqui 400 em torno do que é hoje praticamente e essa usina então ela receberia ela receberia pela energia programada no começo do mês no começo do despacho pela energia programada então vamos supor que ela uma usina de 100 megawatts ela vai receber 500 reais ela receberia 500 reais por megawatt hora pela energia programada de gerar porque o CVU dela é 500 e o efeito que ela teria no mercado de curto prazo ficaria limitado em 400 porque esse é o PLD máximo então ou seja ela teria um resultado positivo de 100 reais por megawatt hora mesmo sem gerar nada isso era um problema que já existia nos contratos depois de 2011 mas que não teve efeito porque os contratos depois de 2011 existia a limitação do Ministério de Minas e Energia quanto ao CVU máximo então não existem usinas com CVU acima de 400 reais para aqueles leilões depois de 2011 mas na medida que nós compatibilizássemos os leilões anteriores a 2011 e depois de 2011 esse problema poderia ocorrer e aí nós colocamos uma necessidade de um ajuste financeiro para posteriormente capturar na receita de venda esse efeito de 100 reais por megawatt hora que o agente poderia se beneficiar sem ter gerado nada e exatamente o problema desse descolamento entre o CVU e do CMO e PLD com uma usina encaixada por exemplo um CMO de 600 essa usina tem 500 reais que é o problema da audiência pública 001 de 2015 aí passando então para a audiência pública 001 de 2015 vou colocar aqui também um exemplo simples do que acontece nós temos aqui quatro usinas um PLD de 400 reais um CMO de 600 então ou seja até a usina T3 estão despachadas por ordem de mérito e até a usina até a T2 essas usinas estão despachadas por ordem de mérito e abaixo do PLD máximo o que acontece com as usinas despachadas abaixo do PLD máximo é que elas são remuneradas no CCAR se ela tiver um CCAR por disponibilidade ela vai ser remunerada pelo CCAR por disponibilidade se ela for uma usina merchan sem contrato ela vai ser ressarcida no mercado de curto prazo vai ser liquidada a PLD aquelas usinas que estão despachadas fora da ordem de mérito por decisão do Ministério do CMSE elas são remuneradas no mercado de curto prazo até 400 e a diferença entre o CVU delas e 400 é remunerado via encargo de segurança energética esse encargo de segurança energética tem um rateio da resolução CNPE 003 de 2013 que é pela energia comercializada nos últimos 12 meses e aí o que nós estamos tratando nessa audiência pública é justamente esse meio ou seja aquela usina que está despachada por área de mérito mas o CVU dela é acima do PLD então o que tinha antes da audiência pública foi colocada é que ele seria remunerado no mercado de curto prazo até o PLD e por encargo de serviço de sistema por restrição de operação local para a diferença entre o CVU dela e o PLD e o rateio então seria pelo submercado local aí o que nós colocamos em audiência pública então 001 foi a remuneração seria no CCAR por disponibilidade bilateralmente até o valor pelo CVU ou no mercado de curto prazo para aquelas usinas que não tem contrato e ainda colocar um custo devido ao descolamento ou seja um custo da diferença entre o PLD máximo e o CVU da usina que aí seria rateado por todos os agentes de consumo na proporção do consumo líquido esse assunto aqui ele foi bastante discutido na época da audiência pública que reduziu o PLD máximo esse era um dos temas a ideia inicial foi o rateio entre os expostos e o que a gente em janeiro chegou na audiência pública colocou na audiência pública foi o rateio pelos agentes de consumo na proporção do consumo líquido agora vou passar as contribuições que foram recebidas são 44 contribuições de 20 instituições alguns agentes se posicionaram de forma contrária à locação desse custo no caso dos CCAR por disponibilidade para os compradores do CCAR e os argumentos trazidos foram não traz tratamento equânime pois todos são fisicamente atendidos por essa energia o que ele quer dizer é não caberia aos compradores desse CCAR suportar esse custo porque essa geração está atendendo a todo o sistema mas o que nós colocamos é que o fato é que esses compradores têm esses contratos com esse custo de certa forma elevado por estar acima do PLD máximo como eles também têm contratos com valores inferiores e cujos benefícios não são rateados entre os outros que também utilizam essa energia então o que nós colocamos aqui é que esse tratamento equânime não existe nem quando o custo é muito elevado nem quando o custo é reduzido outra coisa outro ponto que foi colocado é que a variação dos portfólios de CCAR por disponibilidade para cada distribuidora pode trazer distorções na tarifa isso é verdade na medida em que você poderia alguns compradores com muitos CCAR por disponibilidade com valores elevados poderiam ter um efeito na sua tarifa considerável a depender da quantidade de contratação que eles tinham só que com a criação da sistemática das bandeiras isso acaba sendo rateado posteriormente e esse efeito é anulado ou reduzido bastante outra contribuição foi uma criação de uma nomenclatura para esse custo a gente tinha colocado anteriormente como um encargo mas isso de fato não nos parecia um encargo porque essa usina está despachada por ordem de mérito ou seja o próprio modelo computacional está indicando que a necessidade dessa usina ser despachada então a criação da nova nomenclatura nós aceitamos para chamar de custos devido ao descolamento entre CMO e PLD e também um aprimoramento é que esse assunto já foi feito desde janeiro de 2013 nós demos uma eficácia para a resolução a partir de janeiro mesmo estando em audiência pública e colocando que posteriormente isso poderia ser revisitado e as recontabilizações seriam refeitas ocorre que o processo de contabilização dos meses de janeiro e fevereiro houve uma algo que nós achamos que merece correção o custo devido ao deslocamento foi colocado em audiência pública que deve ser rateado por todos os agentes de consumo na proporção do consumo líquido e agora nós estamos colocando que deve ser rateado entre todos os agentes de consumo na proporção do consumo líquido total do agente estando a unidade geradora localizada ou não no mesmo ponto de consumo isso ocorre porque acabou que aquelas usinas autoprodutoras que tem uma unidade geradora em ponto diferente do ponto de consumo acabou tendo que pagar esse a proporção do consumo líquido não considerou essa diferença entre o que ela gera e no nosso entendimento esse por se tratar um despacho dentro da ordem de mérito deveria ficar somente com o consumo o consumo líquido de cada agente de autoprodutor isso demanda uma necessidade de recontabilização dos meses de janeiro e fevereiro de 2015 que foram feitos com um rateio diferente daquilo que nós colocamos na audiência pública e entendemos como mais adequado é isso obrigado procuradoria procuradoria foi consultada sobre o caso e emitiu o parecer 420 2014 opinando pela possibilidade jurídica de alteração da regra de comercialização que aloca para os compradores de CCAR celebrados antes de 2011 toda a energia gerada pelo vendedor inclusive aquela excedente a disponibilidade máxima exceto para o ano de 2005 pois quem participou desse leilão estava ciente de que toda geração verificada acima da garantia física teria titularidade transferida para os compradores o parecer também concluiu que a mudança caso implementada somente poderá valer para o futuro isso porque o ato dos compradores de adquirir a preço de CVU a energia gerada acima da disponibilidade máxima é juridicamente perfeito segundo a norma vigente ao tempo de aquisição de energia consequentemente esses atos não podem ser desconstituídos por norma posterior bom senhores diretor eu acho que a apresentação agradeço a apresentação da área teca foi bastante esclarecedora eu acho que resumiu muito bem o que nós tivemos que fazer eu dei sorte que as duas apresentações que eu tive fizeram exatamente o meu voto ou o meu voto que fez exatamente a apresentação não sei é a história do Tostines qual o segredo mas eu entendo que se eu fazer a leitura eu vou repetir exatamente tudo o que foi dito então eu prefiro economizar ouvidos dos senhores que já devem estar um pouco cansados para passar direto aquele ponto que na verdade o item 28 então vai ser uma resolução conjunta que irá abordar os assuntos tratados nas duas AP nessa 63 que é a minha e a 01 que o doutor Tiago é relator e encontra em anexo a esse voto e limita a estabelecer a modificação da regra de comercialização então em fácil expor se considerando o que conta do processo nos dois processos não 28, 26, 14 e 65, 59, 14 voto pela aprovação da minuta de resolução anexa que estabelece a obrigação de entrega de energia do CCAE por disponibilidade proveniente dos leilões de energia nova e o critério de alocação de custos decorrendo a operação da usina terminal despachada por ordem de mérito de custo que tem o custo variável unitário acima do PLD é o voto em discussão eu queria fazer um comentário é que se a gente tivesse uma máquina do tempo eu acho que teria sido mais fácil se desde o começo a gente tivesse considerado a obrigação de entregar a potência quer dizer além da disponibilidade máxima mas que naquele período em que ele sai para manutenção ele tivesse um banco de horas a partir dali ele não tem que entregar ele gastou todo o banco de horas que é exatamente a hora considerada no TFMP aí ele voltava a ter a obrigação de contratar no MCP a potência e não a disponibilidade mas é o tipo do conhecimento que você vai adquirindo conforme o mercado amadurece não se esperava que gerasse tanto que tivesse esses períodos como o ano de 2013 e 2014 em que ele gerou e mesmo aqueles que tiveram a chance de vender a disponibilidade além da disponibilidade máxima ou fizeram por um preço depois na hora de pagar tem outro preço então você não consegue equilibrar dando o banco de horas de certa maneira não teria esses problemas mas como a construção da agência caminhou numa construção que é essa da entrega da disponibilidade e ter uma receita adicional e eu acho que os contratos a partir de 2011 foram cristalizando esse estendimento acho que por uma questão de segurança jurídica a área técnica que ela adotou acho que a solução que seria menos traumática e que atende ao objetivo ainda que eu achasse que da outra forma seria bem mais simples de apresentar mas no mérito pelo menos se alcança o objetivo desejado e propicia essa segurança jurídica que você falou é importante esse é um fundamento que eu acho que tem que estar sempre presente nas decisões não pode toda hora mudar aliás nesse segmento a gente tem que sempre conter a vontade de acertar ali com a precisão muito grande porque realmente é o que você falou a dinâmica vai nos propiciando a conhecer melhor a ter ideias mais precisas digamos assim a gente tem que de alguma maneira segurar um pouco essa vontade da perfeição para garantir o mínimo de estabilidade da regra mas claro tem coisas que você tem que evoluir é o caso que estamos aqui discutindo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamada e decidi pôr pela aprovação da minuta de resolução normativa que estabelece a obrigação de entrega de energia do CCAR por disponibilidade proveniente do leilão de energia nova e o critério de alocação dos custos decorrentes da operação de usinas termoelétricas despachados por ordem de mérito de custo que tem um custo variável unitário acima do valor do preço de liquidação de diferença próximo item do preço do preço do preço Obrigado.